No vídeo de hoje eu vou ensinar de maneira simples como embalar, imprimir e enviar os seus pedidos pelo Shopee de maneira rápida e barata. Além disso, quero mostrar como eu consigo absorver as vendas de uma Spike Day do Shopee, ou seja, postar 3 mil pedidos em um único dia. Então fique comigo até o final desse vídeo, mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meu empreendedor, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Oliveira e seja bem-vindo. Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo sobre o tema, porém eu recebi muitos comentários pedindo para eu mostrar o processo de embalar o produto de fato, de etiquetar aquele pedido. E eu vou mostrar o processo das minhas 3 contas. Quem me acompanha já sabe disso, mas caso você esteja me assistindo pela primeira vez, vou contextualizar. Eu tenho uma conta principal, que faz uma média de mil pedidos por dia e na Spike Day faz uma média de 8 mil pedidos em um único dia. Além disso, tenho duas contas paralelas ou contas secundárias, que juntas fazem 300 pedidos por dia. E agora eu vou mostrar o processo que é feito aqui, das duas contas secundárias. E depois eu vou mostrar o processo da principal, que eu terceirizo toda a expedição. E hoje você vai entender como é possível postar pedidos em grande escala. Agora eu vou lá para o meu computador para mostrar o processo de organização das etiquetas e impressões. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Isso me ajuda muito aqui no YouTube. E caso você queira fazer parte do meu grupo lá no WhatsApp, onde de tempos em tempos eu converso com os inscritos, tiro dúvidas e muito mais, o link está no primeiro comentário fixado. Eu já estou aqui no meu computador e agora eu vou mostrar o processo. Ele é muito simples e muito fácil. Existem duas maneiras de você fazer a impressão das etiquetas. Uma é através dos meus envios, onde ainda existe uma parcela dos sellers que fazem por aí e não tem problema. Porém, existe uma outra maneira mais rápida de você imprimir as etiquetas. É vindo aqui em envio em massa. Eu tenho a Shopping Express, que é a transportadora e também tenho os correios. Acredito que a grande maioria utiliza pelos correios. Mas se você for da Shopping Express, caso você tenha alguma dificuldade ainda de imprimir as etiquetas, gerar as notas fiscais, aqui em cima vai aparecer o card do vídeo e o link na descrição do vídeo que eu ensino passo a passo a realizar todo esse processo. Tá bom? Eu vou clicar aqui em correios. Vou selecionar todas que eu quero imprimir. Vou clicar em Organizar Envio em Massa. Lembrando que você consegue gerar até 150 etiquetas por vez. Então vou selecionar as três que eu tenho aqui dos correios. Vou clicar em Organizar Envio em Massa. Depois disso, eu vou confirmar aqui. Caso você queira remover alguma impressão, fala, pô, esse produto aqui eu não tenho ele hoje, eu vou ter só amanhã. E você quer remover para imprimir ele só amanhã, você pode clicar aqui e excluir. Mas eu quero imprimir as três. Então eu vou confirmar aqui. Vai iniciar o processo. Ou seja, neste momento, o Shopee está se conectando aos correios para gerar o código de rastreio. Aqui já trouxe o código de rastreio. Uma vez que esse código de rastreio aparece, automaticamente fica como enviado com sucesso. Depois disso aqui eu vou minimizar. Vou vir aqui em Gerar Documentos. Aqui em Gerar Documentos, a Shopee vai trazer todos os pedidos dos correios. Aqueles que eu já imprimi, mas que ainda não seguiu para os correios. E também aqueles que eu gerei, mas não imprimi. Então como que eu faço para identificar isso? É muito simples. Tudo que tiver como etiqueta de envio, significa que você já gerou e já imprimiu. Se tiver com tracinho, significa que você ainda não gerou. Mas existe uma maneira aqui muito simples. Eu vou clicar em Todos os documentos de envio e vou mudar para Todos não gerados. E aqui a Shopee vai me trazer todos os não gerados. Aqueles três que eu acabei de puxar na gravação e já tinham dois aqui. Aí eu vou selecionar todos. E vou deixar aqui. Etiqueta de envio. Se você utiliza impressora normal, você vai deixar PDF. Se for térmica, você vai deixar térmica ZPL. Depois disso, tem a declaração de conteúdo e a lista de empacotamento. Essa lista de empacotamento não tem muito sentido. Você vai gastar só folha. Você vai clicar em declaração de conteúdo e vai gerar os documentos selecionados. Pronto. Já está aqui disponível para eu imprimir essa etiqueta. O que eu faço? Eu não imprimo. Eu, por organização e para evitar problemas futuros, eu deixo salvo. Então eu clico com o botão direito, salvar como. Aí eu tenho a pasta do mês. No caso, estamos em junho. E a pasta de cada dia. Então, dia primeiro, dia dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, hoje é dia sete. Eu venho aqui, deixo no dia sete e salvo como leva um. Se depois eu imprimir outra leva, vai ser leva dois e assim sucessivamente. Ela vai sair assim. As etiquetas em cima e a declaração de conteúdo embaixo. E eu tenho um programinha que eu paguei para desenvolver, que ele facilita muito o meu processo. Então, eu posso pegar aqui etiqueta, por exemplo, trazer para cá e soltar. Ele vai casar a etiqueta com declaração. Eu vou abrir aqui e aqui ele casa a etiqueta com a declaração de todos, automaticamente. Caso você tenha um interesse de utilizar a ferramenta, me chama lá no Instagram que aí a gente conversa, tá bom? E aqui eu levo para a impressão. Uma vez que eu gero as etiquetas, salvo para uma melhor organização e, principalmente, para evitar alguns problemas, eu faço a impressão delas por uma impressora Xerox, de toner, devido à velocidade. Mas uma impressora de tanque também supre as necessidades com tranquilidade. Ah, Cauê, por que você não usa térmica? Isso melhora o processo. Nas duas contas secundárias, não utilizamos e você vai entender agora. Primeiro motivo, o custo com insumos é alto. Segundo, o Shopee tem um problema muito sério com as etiquetas padronizadas para a impressora térmica. Muitas vezes sai bugada e, principalmente, fora de ordem. Quem utiliza a térmica sabe do que estou dizendo. Quando imprime fora de ordem, atrapalha muito. E o segundo motivo, o que melhora o processo é método. Quando não existe um método, nem impressora térmica agiliza o processo. Aqui em cima do vídeo, vai aparecer um card e, na descrição, o link de um vídeo que eu ensino a desenvolver um processo rápido de expedição. Agora, eu vou lá para a mesa de empacotamento e mostrar como embalamos e etiquetamos um produto. Aqui eu já estou com um pedido, um envelope e uma mercadoria. Eu estou com uma calça flare. Então, aqui o processo é muito simples. O pessoal fez a conferência, verificou que o produto está em perfeito estado. Verificou que o produto está sem defeito. Então, a gente coloca dentro do envelope de segurança. Remove o lacre e pronto. Está lacrado. Aí, aqui a gente coloca a etiqueta. E a gente vê o que o cliente comprou pela declaração de conteúdo. Aí, aqui, o processo é muito simples. O correio que vem fazer a coleta, ele não se importa se está com a declaração de conteúdo para fora ou nota fiscal. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente dobra. E, assim, ele segue para o correio. Ah, Cauê, o correio que faz a minha coleta ou que eu vou lá entregar, ele quer a declaração. Não tem problema. Aqui, a gente dobra para fora. E faz assim. Pronto. Vai colar. Acabou. Não tem problema. Você pode fazer. Olha aí. Não tem problema. Vai os dois. Mas, como o nosso correio não tem problema, não tem frescura, a gente vai e... E pronto. Ele está embalado. Pronto. Esse é o processo das duas contas secundárias. Agora, eu vou mostrar o processo de expedição da conta principal, que há mais ou menos 20 dias eu terceirizei. Vamos lá. Eu já estou aqui. E agora eu vou virar. Já estamos dentro do centro de distribuição. Já estamos dentro do CD da G8. E aqui é um armazém gigantesco. Gigantesco. Eu também gostaria de mostrar para você o nosso escritório, que ainda está em reforma. Ele vai começar a ser reformado aqui na segunda-feira. E nós vamos entrar com uma equipe. Vou mostrar aqui. Vou abrir aqui. E aqui vocês podem... E aqui vocês podem observar. Aqui vai ser o nosso escritório. Tudo certo. E aqui vai ser o nosso escritório. Aqui vai ser o nosso escritório. Aruba. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostou? Nos próximos dias aqui no canal vai subir um vídeo completo sobre a expedição terceirizada. Eu vou mostrar todo o processo de ponta a ponta. Para quem vende em quantidade é uma excelente alternativa. Eu vou deixar o link aqui desse meu parceiro que é o G8. Caso você tenha interesse pode entrar em contato com eles. Espero que tudo que eu ensinei tenha feito sentido para você. Se tiver qualquer dúvida pode enviar uma mensagem aqui nos comentários que eu respondo a todos. Caso não tenha faça um comentário a si mesmo. Uma sugestão, uma crítica ou mesmo um elogio. O seu like, o seu comentário me ajuda muito no YouTube. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.